57 cidades brasileiras vão decidir o segundo turno da eleição municipal agora no próximo domingo. Com os números da Covid em alta no país, os protocolos de higiene para evitar o contágio do novo coronavírus nas sessões de votação são ainda mais urgentes. A repórter Maria Manso nos traz mais informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Os protocolos a gente já sabe de cor. Usar máscara, manter distância entre os outros eleitores e usar álcool gel. Mas vamos ainda tirar algumas dúvidas que sobraram do primeiro turno. Nádia, quem não estiver no seu domicílio eleitoral, como faz a justificativa? Porque muita gente fez pelo e-título e está com medo de pagar multa. Isso acontece? Não. Esse eleitor que esteja fora do seu domicílio eleitoral no segundo turno, ele irá justificar sim pelo e-título. Usando o aplicativo, ele deve baixar o aplicativo na véspera da eleição, no sábado, até às 23 horas e 59 minutos. E também pode ir até um local de votação para fazer a justificativa? Nos municípios em que há o segundo turno, a justificativa também pode ser recebida na própria sessão eleitoral. Quem acordar com febre, a orientação é não ir votar. Mas como é que a pessoa comprova que ela estava com febre? Isso. A recomendação é que esse eleitor que acorde com suspeita do coronavírus, que ele não vá votar. Após a eleição, nos 60 dias depois do sábado noturno, ele poderá justificar, utilizando o aplicativo e-título também, ou através do site do TRE. E junto com a justificativa, ele deverá juntar um documento que comprove o estado dele naquele dia. E por que os eleitores só vão poder baixar o aplicativo até amanhã, sábado, faltando um minuto para meia-noite? Durante esse período entre primeiro e segundo turno, o TSL fez melhorias no aplicativo e-título para que seja garantido o melhor serviço ao eleitor no dia do segundo turno. Além disso, outra forma de garantir esse serviço da melhor forma é que os eleitores não baixem o aplicativo no dia da eleição e assim o aplicativo fique disponível para aqueles eleitores que queiram justificar. Mas essas melhorias já estão incluídas em quem já tinha baixado o aplicativo. Isso. Para quem já tinha baixado, agora ele deve somente atualizar o aplicativo e aí justificar no dia da eleição. Nádia, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que é muito importante que as pessoas votem. Faz parte do nosso sistema democrático. No primeiro turno, a abstenção das pessoas que não foram até nenhum local de votação foi de mais de 27%. Vamos ver se a gente consegue reduzir esse índice agora no segundo turno, né, Joyce? É isso mesmo. Voto é fundamental. Voto é fundamental.